Fala galera, aqui quem fala é o Peck Fala galera, aqui quem fala é o Mike E hoje vamos mostrar pra vocês as top 10 coisas que serão adicionadas no Minecraft Sim pessoal, como vocês sabem daqui a alguns dias teremos lançamento da versão 1.9 do Minecraft E com isso diversas coisas foram adicionadas no jogo Aqui nós vamos listar então as 10 coisas mais interessantes que vão ser adicionadas na versão 1.9 de Minecraft Então bora com o número 10 E número 10 pessoal, temos aí a fortaleza no The End Finalmente os developers da Mojang fizeram algo interessante na dimensão do The End Eles adicionaram agora uma floresta e uma fortaleza Onde você pode conseguir diversos itens e também a asa do Minecraft Aquela nova adição Uma coisa bem interessante aí agora ao universo de Minecraft A Eletron é uma espécie de asa que você pode usar para planar no Minecraft E é um item muito raro Porque você encontra apenas um por fortaleza no The End Mas é um item raro que vale muito a pena Pois com ele você pode jogar por longas distâncias E é bem legal Na versão 1.9 será possível derrotar o Ender Dragon mais uma vez Com a adição de um novo item, o End Crystal Com isso você pode spawnar o Ender Dragon novamente E para spawnar ele é bem simples Basta você colocar 4 End Crystals em volta do altar Aquele altar que o Ender Dragon gerou depois que ele morreu Com isso uma animação vai acontecer E o Ender Dragon vai renascer Bem legal hein galera O Minecraft contará com um novo sistema de PVP galera Pois além da espada você poderá usar as outras ferramentas com armas também Como o machado, a pá e a enxada pessoal Isso mesmo e cada um com seu atributo e velocidade diferente Além de você também poder usar um escudo para se defender de ataques e flechas Bem legal essa nova adição Uma adição interessante são as Poções Lingering Que são poções que permanecem durante um tempo maior Em um local determinado Como vocês podem ver pelo vídeo É como se fosse uma versão aprimorada da Poção Splash Para craftar ela é um pouco complicado Porque você vai precisar do bafo do dragão Que obviamente você só encontra quando você estiver combatendo com ele Na versão 1.9 terá uma variedade de flechas enorme E também vai ser possível você adicionar efeitos de poção na sua flecha Também existe uma flecha muito legal chamada Spectral Arrow Que permite que você acerte um alvo e consiga ver ele através da parede Essa flecha é muito legal Na versão 1.9 você finalmente vai poder segurar os itens com as duas mãos Isso é, você pode segurar um bloco com a mão Uma tocha com a outra Uma espada, um escudo Que vai mudar muito agora o seu gameplay no Minecraft Vai deixar tudo mais ágil e mais interessante Galera, olha só Finalmente duas mãos podem ser utilizadas Agora galera, nessa nova versão do barco do Minecraft Você pode levar também um mob ou seu amigo com carona Isso é uma edição bem interessante Porque enquanto você dirige o barquinho O seu amigo pode, sei lá, atirar com arco e flecha Batalhar E isso vai ser muito legal Um novo encantamento que foi adicionado é o Frost Walk Frost Walk é um encantamento que obviamente só é para botas E o que ele faz é bem interessante Ele cria a possibilidade de que você pode andar sobre as águas Isso mesmo galera Se você tiver uma bota que tem esse encantamento Quando você andar pela água Vai ser criado um gelo em volta de você E daí você vai poder caminhar pelas águas Bem legal né Na versão 1.9 foi adicionado um mob bem legal e engraçado Que é o Chulker O Chulker é uma espécie de um bloco Que é encontrado nas fortalezas do The End E seu poder é lançar um feitiço que te dá levitação Ele também pode teleportar assim como os Endermans É um mob bem curioso E com isso encerramos o vídeo com as 10 coisas que serão adicionadas no Minecraft Se você gostou do vídeo Deixe em favorito E veja aqui na descrição do vídeo Uma playlist para você ver mais outras curiosidades sobre Minecraft Isso mesmo galera Então bala um like E até mais Falou Tchau